Música Um sistema de recuperação de carros furtados lançado em Campinas no final de 2015 pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, o CINVECAMP, e o programa Campinas Bem Segura tem entre seus propósitos recuperar em pouco tempo carros furtados na cidade. Em questão de segundo, se ele estiver cadastrado. Por isso que a partir do momento que o seu veículo, o veículo é envolvido em algum tipo de criminalidade, é importante que se ligue no 153, não somente no 90, mas avisar a guarda municipal também para que nós possamos cadastrá-lo. A partir do momento que ele é cadastrado, ele pode passar pelos nossos laços e soar o alarme. Já aconteceu de nós cadastrarmos o veículo e 55 segundos depois o alarme soar e nós localizarmos o veículo. Para que o veículo seja cadastrado, o proprietário deve ligar para o 153 da Guarda Municipal e para o 190 da Polícia Militar imediatamente após o conhecimento do furto. É a tecnologia a favor do combate à criminalidade. Então, através do CINVECAMP, nós identificamos veículos envolvidos em criminalidade, veículos que foram furtados, roubados. Nós conseguimos identificar e a partir daí a guarda municipal, com o alarme soando, a guarda municipal pode localizar esse veículo. São 400 câmeras espalhadas por 150 pontos estratégicos, especialmente as saídas da cidade. O serviço é interligado com os outros 19 municípios da região metropolitana de Campinas. Tem a possibilidade de nós localizarmos esse veículo nesses 19 municípios também.